Olá amigos do YouTube, hoje vou passar para vocês mais um simulado, desta vez do Detran do Rio Grande do Sul Foi a pedido de várias pessoas, postaram nos comentários pedindo por passar um simulado do Rio Grande do Sul Então vou passar 30 questões que mais caem na prova Este simulado também serve para quem vai fazer em outros estados do Brasil Então vamos começar o nosso simulado pela questão de número 1 É dever de todo condutor de veículo Letra A, dar passagem pela esquerda quando solicitado Letra B, buzinar ao cruzar uma faixa de pedestres Letra C, obedecer somente a sinalização de placas e ao sinal luminoso Letra D, circular somente pelas faixas da direita Analise as alternativas E marque uma delas A alternativa correta é a letra Letra A Marque a letra A Que é a alternativa correta Dá passagem pela esquerda quando solicitado Isto aqui que é o dever De todo condutor de veículo Vamos à próxima questão Questão 2 Um micro-ônibus circulando em uma rodovia onde não haja sinalização indicadora Não pode ultrapassar a velocidade de Letra A 80 km por hora Letra B 110 km por hora Letra C 90 km por hora Letra D 60 km por hora A alternativa correta é a letra Letra C Marque a letra C 90 km por hora Vamos à próxima questão Questão 3 O embarque e desembarque dos passageiros deve ocorrer Letra A Sempre do lado do condutor Letra B Sempre do lado da calçada Letra C Junto ao meu fio do canteiro central Letra D De qualquer lado da via Desde que bem estacionado A alternativa correta é a letra Letra B Marque a letra B Sempre ao lado da calçada Essa é a alternativa correta Para embarque E desembarque de passageiros Próxima questão Questão 4 A sinal é a alternativa correta Letra A Os condutores de motocicletas só poderão circular nas vias utilizando capacete de segurança Letra B Os condutores de ciclomotores não precisam usar capacete de segurança para circular Letra C Os condutores de motocicletas não precisam segurar o guidom com as duas mãos Letra D Os condutores de motocicletas podem circular sobre as calçadas ameaçando pedestres Alternativa correta Alternativa correta É a letra É a letra A Marque a letra A Alternativa correta Os condutores de motocicletas só poderão circular nas vias utilizando capacete de segurança Esta é a alternativa correta Vamos à próxima questão Questão 5 É infração de trânsito gravíssima Letra A Dirigir veículos sem a devida atenção Letra B Atirar objetos na via pública Letra C Ter seu veículo imobilizado na via por falta de combustível Letra D Dirigir veículos sem possuir carteira nacional de habilitação A alternativa correta é a letra Letra D Marque a letra D Dirigir veículos sem possuir carteira nacional de habilitação Vamos à próxima questão Questão 6 O extintor de incêndio deve ter o selo do Letra A Denatran Letra B Detran Letra C Inmetro E letra D Conama A alternativa correta é a letra C Marque a letra C Inmetro É a alternativa correta O extintor de incêndio deve ter o selo Do Inmetro Vamos à próxima questão Questão 7 Que atitude deve-se tomar Quando alguém que sofreu acidente E necessita de socorro É portador do vírus da AIDS Letra A Ignorar a vítima Pois ele tem pouca resistência Letra B Deixar de prestar socorro à vítima Pois não Há neste caso A obrigatoriedade Letra C Chamar o resgate apenas Letra D Prestar socorro à vítima Com as devidas precauções A alternativa correta é a letra Letra D Marquem a letra D Alternativa correta Prestar socorro à vítimas A vítimas A vítima Com as devidas precauções E aqui uma dica que vou passar para vocês Geralmente alternativas que tem a palavra apenas Às vezes aparece somente Geralmente essa alternativa já está errada Então toda vez que vocês virem Virem uma questão Que tem uma alternativa com a palavra apenas Somente Já De antemão já Não marque ela Que ela já é 90% Ela está errada Vamos à próxima questão Questão 8 Significa mudança de características Do veículo Letra A O pneu liso Letra B A falta de freio Letra C A descarga livre Letra D A instalação De rádio toca-fitas Letra E O rebaixamento Da suspensão E a mudança De cor A alternativa correta É a letra É a letra E Marquem a letra E O rebaixamento Da suspensão E a mudança De cor Essa é a única alternativa Que significa mudança De característica Do veículo Vamos à próxima questão Questão 9 Para habilitar-se na categoria D O candidato Deverá ser Letra A Penalmente imputável Não importando sua idade Letra B Menor de 21 anos Letra C Maior de 21 anos E letra D Maior de 18 anos A alternativa correta É a letra Letra C Marquem a letra C Maior de 21 anos Isso aí é para Habilitar-se Na categoria D É a categoria de transporte De passageiros O candidato Deverá ser Maior de 21 anos Vamos à próxima questão Questão 10 Vítima apresenta Fratura exposta O urso quebrado Está para fora O que fazer? Letra A Puxar o membro Para que o urso Volte para o seu lugar Letra B Garrotear o membro Fazendo um torniquete Letra C Empurrar aquele urso Para dentro Letra D Observar se a vítima Está respirando Imobilizar o membro E acalmar a vítima A alternativa correta É a letra É a letra D Observar se a vítima Está respirando Imobilizar o membro E acalmar a vítima Vamos à próxima questão Questão 11 A placa A13A Significa Aqui temos a placa Letra A Confluência à esquerda Letra B Confluência em frente Letra C Confluência à direita Letra D Letra D Proibido Confluência à esquerda A alternativa correta É a letra Alternativa Correta é a letra A Confluência à esquerda Confluência É essa pista Que entra aqui ao lado No caso Ela está do lado esquerdo Quando ela está do lado direito Chama-se confluência à direita Como está do lado esquerdo É confluência à esquerda Vamos à próxima questão Questão 12 A placa A11A Significa Aqui temos a placa Letra A Junções sucessivas seguidas Primeira à esquerda Letra B Junções sucessivas contrárias Primeira à direita Letra C Junções sucessivas contrárias Primeira à esquerda E letra D Junções Primeira à esquerda A alternativa correta É a letra Letra C Marque a letra C Junções sucessivas contrárias Primeira À esquerda Junções 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 é essa pequena via Ao lado Essa aqui Essa outra aqui Chama-se junções Como a primeira É à esquerda Aí chama-se junções sucessivas contrárias Primeira à esquerda Se ela tivesse A primeira Tivesse do lado direito Aí seria Seria As junções sucessivas Primeira à direita Seria a letra B Mas neste caso É Está do lado esquerdo A primeira A primeira conta De baixo para cima Vamos à próxima questão Questão 13 A placa de regulamentação Ao lado indica A placa é esta É uma seta para cima Letra A Siga em frente Letra B Passagem à frente Letra C Mão única Letra D Proibido seguir adiante A alternativa correta É a letra Letra A Marque a letra A Siga em frente Vamos à próxima questão Questão 14 A placa de regulamentação Ao lado Indica Aqui temos a placa Letra A Proibido embarque e desembarque Letra B Proibido parar e estacionar Letra C Proibido parar E letra D Proibido estacionar A alternativa correta É a letra Letra B Marque a letra B Proibido parar e estacionar Veja que tem duas proibições Proibições duplas Veja que tem dois traços aqui Formando um X E a letra E Estacionar Então é proibido parar E também proibido estacionar Vamos à próxima questão Questão 15 Diante da placa Aqui temos a placa É a placa A 21C Você entende que a pista Vai se estreitar Letra A No lado direito Com depressão à frente Letra B No lado direito Letra C Havendo confluência Havendo confluência à direita E letra D Havendo semáforo à frente A direita Aliás A alternativa correta É a letra É a letra B Marque a letra B No lado direito Veja que aqui tem a pista Ela vai se estreitar Veja que ela se estreita Do lado direito Então É uma placa Que significa Estreitamento de pista À direita Vamos à próxima questão Questão 16 Diante da placa Aqui temos a placa A 22 Você entende que adiante Existe uma ponte Letra A Estreita seguida de obras Letra B Estreita Com curva à esquerda Letra C Mais estreita Que a pista de enrolamento E letra D Onde circulam animais A alternativa correta É a letra Letra C Marque a letra C A alternativa correta Mais estreita Que a pista de enrolamento Essa é a alternativa Correta Vamos à próxima questão Questão 17 A placa R7 Indica que Aqui temos a placa Letra A Ultrapassar sempre pela direita Letra C Ultrapassar sempre pela esquerda Letra C Cuidado ao ultrapassar E letra D Proibido ultrapassar A alternativa correta É a letra É a letra D Proibido Ultrapassar Veja que é uma placa Que tem uma proibição Tem dois veículos Um ao lado do outro Mas é proibido A ultrapassagem Vamos à próxima questão Questão Desúdio É necessário que todo cidadão Tenha noções de primeiros socorros Por quê? Letra A Possibilita resolver situações de emergência Que envolvam traumas e ferimentos Letra B Substitui o profissional de socorro Nos acidentes de trânsito Letra C Melhora a chance De sobrevivência De uma vítima Letra D Possibilita realizar Os procedimentos Mais complicados Em substituição Ao profissional De socorro A alternativa correta É a letra Marquem a letra C Melhora a chance De sobrevivência De uma vítima Isso aí é necessário A que todo cidadão Tenha noções De primeiros socorros Porque melhora a chance De sobrevivência De uma vítima Vamos à próxima questão Questão 19 A infração média correspondente Corresponde ao seguinte número de pontos Na carteira nacional de habilitação Que é a CNH Letra A 5 Letra B 7 Letra C 4 Letra D 2 A alternativa correta É a letra Letra C Marque a letra C 4 Esse é o número de pontos Da infração média 4 Bora Próxima questão Questão 20 O carro atola na areia Quais os procedimentos Corretos para desatolar Letra A Esvaziar um pouco os pneus Para aumentar A aderência Letra B Calçar os pneus Com a própria areia Letra C Pedir às pessoas Que passem Para embarcar no carro Afim de aumentar o piso Letra D Pisar na embreagem E acelerar bastante A alternativa correta É a letra Marque a letra A A alternativa correta Esvaziar um pouco os pneus Para aumentar A aderência Essa é a alternativa correta É quando o carro Atola Na areia Para desatolar O procedimento correto É isso aqui Para desatolar É esvaziar um pouco os pneus Para aumentar A aderência Vamos à próxima questão Questão 21 A noite em uma via Totalmente iluminada O condutor deve usar Letra A Farol de neblina Letra B Luz baixa Letra C Pisca alerta Letra D Luz alta A alternativa correta É a letra Marque a letra B Que é a alternativa correta Letra B Luz baixa Vamos à próxima questão Questão 22 A vítima de acidente de trânsito Com suspeita de parada Cardiorrespiratória Apresenta Letra A Vômito Ausência de pulso E batimento Cardíaco fraco Letra B Movimento respiratório lento Pulso fraco E náuseas Letra C Ausência de movimento respiratório De pulso E batimento cardíaco Letra D Náusea Pele fria E pulso fraco A alternativa correta É a letra A letra C Marque a letra C Ausência de movimento respiratório De pulso E de batimento cardíaco Vamos à próxima questão Questão 23 Em caso de atropelamento Ou acidente com vítimas Qual o melhor local Para estacionar o veículo E prestar auxílio Letra A Um pouco mais à frente Do acidente Letra B Atravessar o veículo Na pista Impedindo O tráfego Letra C Ao lado da vítima Letra D Antes do local Onde está a vítima Evitando causar Outro acidente A alternativa correta É a letra Letra D Marquem a letra D É a alternativa correta Antes do local Onde está a vítima Evitando causar Outro acidente Isso aqui é em caso De atropelamento Veja aqui De atropelamento Ou acidente Com vítimas Vamos à próxima questão Questão 24 Ao retirar o capacete De um motociclista Acidentado Pode-se causar Letra A Menor possibilidade Possibilidade de complicações Letra B Maior possibilidade De reabilitação Letra C Lesão da coluna vertebral Letra D Confusão mental Intensa A alternativa correta É a letra Marquem a letra C Que é a alternativa correta Lesão da coluna vertebral É quando se retira O capacete De um motociclista Acidentado Pode causar Uma lesão Da coluna vertebral Vamos à próxima questão Questão 25 O que faz acontecer Uma aquaplanagem Letra A Pneus em boas condições E pista molhada Letra B Pneu careca E baixa velocidade Letra C Alta velocidade E água Sobre a pista Letra D Água na pista E baixa velocidade A alternativa correta É a letra Marquem a letra C Que é a alternativa correta Alta velocidade E água Sobre a pista Algumas questões Esta palavra aqui Aquaplanagem Pode vir como nome de Hidroplanagem Que é o mesmo significado De aquaplanagem Vamos à próxima questão Questão 26 O condutor de um automóvel Que encontrar Um motociclista Deve Letra A Considerar que a visão E o comportamento Daquele que dirige Uma moto No tráfego É diferente Daqueles Que estão dirigindo Um veículo De quatro rodas Letra B Ultrapassar a moto Com rapidez Pois ela pode Lhe arranhar O veículo Letra C Fechar a passagem Da moto Para ter prioridade Pois não tem tempo A perder Letra D Ignorar a solicitação Do motociclista Pois com estes Condutores Não se deve Perder tempo Letra E Sempre da passagem A alternativa Correta É a letra Pode pausar o vídeo Um pouco Se quiser Mais tempo É uma questão Longa A alternativa Correta É a letra É a letra A Marque a letra A Considerar que a visão E o comportamento Daquele que dirige Uma moto No tráfego É diferente Daquele que estão Dirigindo Um veículo De quatro rodas Essa é a alternativa Correta Quando um condutor De automóvel Que encontrar Um motociclista Deve fazer Vamos à próxima questão Questão 27 Parar em um cruzamento Porque vem vindo Apenas uma moto Significa que você Condutor De veículo Como cidadão Dá valor Letra A Aos percursos Bem planejados E sinalizados Letra B A preferência Das motos Nos cruzamentos Letra C Ao seu veículo Letra D A sinalização Das placas E ao seu veículo Letra E A segurança Respeito Leis de trânsito E qualidade de vida A alternativa Correta É a letra É a letra E Marca a letra E A segurança Respeito Leis de trânsito E qualidade de vida Essa é a alternativa Correta Como cidadão Você como condutor De veículo Dá valor A alternativa Correta é a letra E E vamos para a próxima Questão Questão 28 A utilização Correta do guia Da cidade Proporciona Deslocamentos Seguros Economia De tempo E de combustível Logo você deve Letra A Guardar o guia Em sua casa Letra B Destacar apenas Algumas folhas Referente ao trajeto A ser percorrido Letra C Decorar o nome De todas as vias Da cidade Letra D Manter o guia No porta-malas Junto com as ferramentas Letra E Manter o guia Da cidade No porta-luvas Utilizando de acordo Com as instruções Nele contidas A alternativa Correta é a letra E a letra E Marque a letra E Manter o guia Da cidade No porta-luvas Utilizando de acordo Com as instruções Nele contidas Essa é a alternativa Correta E vamos para a próxima Questão Questão 29 Mapas rodoviários Facilita a circulação Em regiões desconhecidas Você deve Letra A Estudar o mapa rodoviário Antecipadamente Planejando o trajeto A ser percorrido Letra B Estudar o mapa rodoviário Apenas quando vier A se perder no trajeto Letra C Sair perguntando Aos outros condutores Pois o mapa É pouco explicativo Letra D Ignorar os mapas Pois eles são Com frequência Não são fiéis ao trajeto E letra E Possuir um arquivo Com todos os mapas Do país A alternativa correta É a letra Marca a letra A Estudar o mapa rodoviário Antecipadamente Planejando O trajeto A ser percorrido Esta é a alternativa Correta Vamos à próxima questão Questão 30 E a última questão Desse simulado A principal finalidade Do óleo Do motor É Letra A Está imposto Nas válvulas De admissão Letra B Ficar Acondicionado No cárter Letra B Lubrificação Das partes móveis E letra D Permitir ao veículo Andar mais rápido A alternativa correta É a letra É a letra C Marca a letra C É a alternativa correta Lubrificação Das partes móveis Esta é a principal Finalidade Do óleo Do motor Aqui terminamos Esse simulado Com 30 questões Amanhã Vou passar Mais outros simulados Todos os dias Estou passando simulado Para todos os detrãs Do Brasil E Aguarde Amanhã Sempre Às 12 horas Do dia Um novo simulado Inscreva-se No canal Ative o sino De notificação Para ser avisado Do novo vídeo E Até lá Todos E fique com Deus